Buenas gurizada, eu sou o Fabinho do canal T-Nerd e vim trazer um T-Vlog para vocês aí sobre o evento de ontem do State of Play, evento do Playstation com um pouco mais de 30 minutos. Vim dar minha opinião e dizer o que eu achei interessante e tal, beleza? Então, se você quer apoiar o meu canal aqui no YouTube, basta você deixar o seu T-Like aí no vídeo que é muito legal, ajuda muito. Você pode comentar também o que você achou aí do evento, que eu vou responder você. E se você gostou dos outros conteúdos que o canal tem, então já aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Lembrando também, se você quer conhecer os parceiros do canal, é só você dar uma passadinha, né? Tem na aba lateral do canal, estão todos os parceiros lá. É só você ir lá, conferir o trabalho deles e apoiar também. É, pessoal, complicado, né? Então, ontem, às sete da noite, aconteceu o evento State of Play, um evento da Sony aí, um pouco mais de 30 minutos. É, eu não estava esperando muita coisa, né? Já que o State of Play, ele não é um evento grandioso e tal. Mas, cara, não precisava ser tão ruim assim, né? Poderia ser um melhorzinho. Não vou dizer que foi o pior evento de todos, né? Até agora que eu assisti, porque teve algum outro aí, State of Play, que também foi ruim, né? Mas esse foi... Cabuloso, o negócio foi cabuloso. É... O jogo começou, o jogo, o evento começou aí, né? Como vocês estão vendo de fundo, com um game chamado Concord, que é um jogo aí, multiplayer, né? Do Playstation, que vai ser lançado. Vai ser pago, né? Mas ele é multiplayer, 5 contra 5, certo? Achei legal até ali os personagens, mas não é meu tipo de jogo. Eu não curto jogo multiplayer online. Só pra avisar, detesto esse tipo de jogo, né? Meu filho já curte mais aí, mas eu não gosto. E daí teve também o quê? É... Deixa eu lembrar, cara. Olha só, eu tenho que procurar algo de bom aí no evento, né? Bom, teve... Deixa eu lembrar, cara. Teve jogo ali de Playstation VR 2, né? Teve o jogo do Alien. Rug Incursion. Cara, eu gostaria muito que fosse um jogo normal, né? Não fosse um jogo pra VR. Teve um outro jogo do VR também, que eu não lembro o nome. Aí teve o Dynasty Warrior, o novo, né? Joguei no Play 2, Dynasty Warrior, cara. É aquele jogo estilo Musou, que você vai avançando e vê um monte de inimigos ali pra você bater à vontade. Não gosto muito desse tipo de jogo. Teve também o jogo... Infinity... Infinity Nick, acho que é, uma coisa assim, né? Que é o jogo ali... Me lembrou um pouco do jogo da Princesa Peach, lá do Nintendo Switch, né? Um jogo focado em princesas, que você vai jogando ali, né? Passando de fase, tem horas que você vira um gatinho. Acho que é, tá tentando atrair um pouco o público feminino, né? Também, mas... Tivemos também... É... O remake, acho que é, né? Do Until Dawn, que não é necessário. Until Dawn é um jogo que eu gostei. Mas, cara, pra que trazer remake do Until Dawn? O jogo já era bonito lá no Play 4. Inclusive, tem um jogo completo aqui no canal, né? Eu fiz um detonado, né? Do início ao fim do jogo. Tem vários episódios ali que eu gravei. O jogo já era bonito. Não precisava de remake. Cara! Por favor! Teve também... É... Ali, mais gameplay e tal, né? Do Silent Hill 2 Remake. Cara, Silent Hill 2 Remake, ele não tá ruim. Mas também ele não tá magnífico, né? É... O visual do jogo tá bacaninha. Os combates ali tá um pouco meio travadão, meio estranho. É... Está nas mãos da... Nas mãos da produtora Blue Bertin, né? Que é a mesma que fez... É... O The Medium, né? E, cara, o jogo poderia ser melhor. Eu acho que a Konami chegasse pra Playstation e falasse... Ó, faça o remake desse jogo. Poderia colocar nas mãos, né? Da... Da Blue Point. Que faz remakes incríveis, né? Fez o remake aí do Demon's Souls, do... Cara... Fez alguns remakes ali que agora eu não lembro. Daquele aqui... Do Shadow of the Colossus, né? Ficou bem bonito os jogos ali. Colocasse ali ou chegasse... Ó... Playstation. Faço... Eu quero que vocês façam um remake com... Qualidade incrível aí do Silent Hill 2. Mas deixaram na mão da Blue Bertin, né? Aí o jogo não tá agradando muito. Não tô dizendo que o jogo tá feio, né? Mas o jogo... Silent Hill 2, cara... Um jogo grande. Eu, inclusive, não joguei. Até hoje. Joguei o 1, o 3, o Origins... Shadow Memories... Shadow Memories... Silent Hill 4, The Room, né? Joguei. Mas o 2 eu não joguei. Só vi um amigo meu jogando naquela época lá. Gostei, né? Mas até hoje não joguei ainda. Eu vou jogar esse remake porque eu não joguei. Então pra mim vai ser muita coisa nova, né? Muita novidade. Mas, cara... Poderia ter um pouco mais de respeito, né? Pela franquia. Poderia ter feito um jogo mais grandioso. Com muito mais qualidade. Não tô dizendo que o jogo é ruim. Mas poderia ser bem melhor, né? Poderia. Tá bacana o jogo, tá? Achei legal o jogo. Mas, cara... Poderia ser melhor. Poderia. E teve também... É... O Marvel Rivals, né? É um jogo multiplayer ali também. Que eu descarto totalmente. Pra quem gosta de multiplayer, né? Eu não serve. O amigo é single player, né? É esse tipo de jogo. Daí tivemos também... É... Dois jogos da China ali. É... Um bem bacana que me parece ser um Souls-like, cara. Já não é muito meu estilo, mas o jogo tá bacana. Eu vou deixar ele... Os jogos que eu achei mais interessante, eu vou deixar o trailer. Pra vocês verem, né? Depois, aqui. Dos meus comentários. Eu vou deixar no final do vídeo. É... Teve também... Um jogo chamado Ballad of... Como é que é o nome, cara? É um nome estranho. Eu não lembro direito. É... Ballad of alguma coisa, né? Que eu achei interessante. Aquilo ali eu achei bem legal. Me parece que vai ser um RPG de ação. É... Pelo que eu... Tô pegando informações. Mas se for mesmo esse RPG de ação... Aí é show de bola. Eu curto RPG de ação. Bem bacana. É... Ballad of Antara. Acho que é algo assim. Achei bem legal do que eu vi. Aí tivemos... É... Pra encerrar ali... O State of Play. Tivemos o Astro Bot, né? O novo jogo aí... Da... Da Team Assobi. Que é o mesmo estilo do... Astro's Playroom. Do joguinho que veio com o Playstation já, né? Pra você testar ali as funcionalidades do controle. Gostei, cara. É um jogo bem divertido o Astro's Playroom. Bonito também. É um jogo simples. Pra você testar as funções do DualSense. Mas é um jogo divertido, cara. É aquele tipo de jogo que você só quer relaxar. Você não quer se estressar com nada. Você quer sentar... E dar uma relaxada ali se divertindo, né? Joguinho de plataforma. Então o Astro Bot foi mostrado ali bastante coisa. Cara, achei legal. É um jogo legalzinho. Não é aquele tipo de jogo assim que... Meu Deus! Eu tenho que comprar um Playstation 5 pra jogar isso. Entendeu? Ele é um jogo legalzinho. Vai chegar dia 6 de setembro. É um jogo legal, cara. Eu compraria, né? Não sei quanto vai custar. Mas é um jogo que eu compraria porque ele é um jogo divertido, né? Jogo bonito e divertido. Não é aquele... Jogo grandioso, né? Mas é legal. Eu achei. O jogo do Silent Hill 2 e meio que vai chegar em outubro, né? Dia 8 de outubro. Agora, cara. Foi... Eu vou dizer o que eu achei. State of Play foi um State of Play bem fraco, cara. Bem fraco. Pra você pegar ali e dizer que o Astro Bot foi o melhor. Então, é pra você ver o nível que foi o evento. Praticamente todos os que eu vi até agora, até canais aí de Playstation, né? Canais fanboys e tal de Playstation. Também não curtiram, cara. A maioria do pessoal aí achou o evento bem ruim. E... Ah, e teve também, ó... O God of War Ragnarok, né? Que vocês estão vendo de fundo aí. Foi anunciado pra PC, né? Vai chegar fim do ano aí. Acho que em outubro. Algo assim. God of War Ragnarok é um jogão, cara. Faltou esse tipo de jogo no evento, né? Que tivesse uns dois, assim, Triple A exclusivos e do Playstation com essa qualidade aqui. Aí, você deixou de bola, né? Mas não teve. Então, foi complicado, cara. A Sony vem falhando muito aí, né? Com os consumidores, né? Eu, por exemplo, que prefiro Playstation, cara. Tô esperando um evento aí... Verdadeiro, né? Um evento que... Que faça a gente... Nossa! Olha só, cara! Sabe, faz tempo que eu não fico assim. No evento do Playstation. Cara, a última vez eu fui numa Playstation Experience. Pra você ter noção. Faz tempo, então, ó. Todo mundo tá esperando o showcase do Playstation. Vim mostrar o que ela tava trabalhando, ó. Tem o Wolverine pra mostrar. Tem o jogo da Santa Mônica ali. Cara, não é possível que em mais de dez estúdios ali... Não é possível que eles tão assim, ó. Eles tão trabalhando em alguma coisa. Mas, cara, chega e mostre. Mostre alguma coisa ali, um minuto que seja. Ó, a Microsoft tá vindo aí dia 9 de junho pra arrebentar. E vai fazer o Playstation passar vergonha. E tem que fazer, cara. Tem que fazer. Porque a Microsoft tá vindo com tudo. Ela tá... Ela quer... Assinância do serviço dela ali. Então, ela quer mostrar coisas. Vai ter ali um showcase, né? Dela aí. E depois ainda vai ser mostrado o code Black Ops 6. Que eu não sou tão fã de code, mas... Eu era que curte multiplayer aí. Vai pirar, provavelmente. Ela tá vindo com um grandioso evento ali. Vai ser mostrado muita coisa, cara. E eu quero assistir. Porque eu gosto de assistir evento. Não é porque eu prefiro o Play que eu descarto totalmente o Xbox. Não é assim? Eu acredito que a Microsoft vai esmagar, cara. Vai esmagar a Sony esse ano aí. E merece. Merece muito. Porque... O Playstation tá devendo demais, cara. Tá devendo muito. Esse ano não tivemos nada de... Triple A exclusivo, né? Feito pelos estúdios aí da Sony. Tivemos ali bastante jogos no começo do ano. Stellar Blade, os Final Fantasy... Teve o Helldivers, que é uma IP da Sony, né? É... Eu acho que é isso, né? É a Rise of the Ronin. Mas, cara... O que vai ter agora da Sony mesmo... Uma... Uma... Uma produtora foi este paro e vai ser o Astro Bot aí, cara. Sony tá feio o negócio, cara. Jim Ryan ajudou bastante. A Playstation tá nessa situação. Querendo jogos de serviço lá. Forçando os estúdios a trabalhar em jogos multiplayer. Jogos de serviço. Mais de 12 jogos de serviço. Não sei o quê. Jogos de serviço é o futuro. Vai a merda, né? Que bosta, cara. Por favor. Aí tá essa confusão aí. Né? Vamos ver ano que vem. Eu acredito que ano que vem vai ter o Death Stranding 2. Acredito que vai ser um ano... Bem melhor, né? Esse ano tá... Tá terrível. Terrível mesmo. Terrível, né? A Sony... Cara... E eu não espero mais nada. Esse ano eu acho que não vai ter showcase. Que é uma... Vergonha, cara. Ela vai ver ali o Microsoft vindo ali com os dois pés no peito. Ali esmagando, né? Concorrência e tal. Com os vários jogos incríveis ali. Que ela deveria tomar uma atitude... Né? Agora vamos ter um showcase aí em outubro, novembro aí. Pessoal. Showcase grandioso. Aguardem muitas coisas incríveis. Se você falar isso... Aí seria bagulado de massa. Mas eu acredito que não vai ter, cara. Foi isso aí de fundo que você tá vendo aí... Pra piorar o State of Play. Não dá, não tem, cara. Não adianta você querer defender, cara. Se você quer defender esse evento aí, cara. Você é pior que aqueles canais fanboys da Xbox. Até inclusive teve um ali que tava falando, né? De um outro canal lá. Que foi por onde eu acompanhei o evento. Que chamou os caras ali de escravos, né? Escravos da Sony. Só que o cara também não tá se olhando no espelho. O próprio cara do canal. O cara do canal nada mais é que um... Um escravo do Xbox. Porque o cara passa um pano danado. Cara, você não tem noção. Você não tem noção. Pro Xbox. Play é lixo pra caramba. Mas Xbox é show de bola, né? Chegou o Hellblade ali. O jogo nunca visto antes. Lógico, o Hellblade é um jogo incrível, né? De nova geração. Mas é aquele corredor, assim. Você não tem interação com o ambiente. Você não tem física no ambiente. Você não consegue nem passar pela vegetação. Pra você ter noção. Tem uma parede invisível, né? E não tem contato com as folhagens, nada. Mas é um jogo show de bola, cara. Eu gostei do The Order. Possivelmente eu compraria o Hellblade 2. Achei bacana. Mas é... Daí filminho é bom, né, cara? Agora ali pra eles, né? Pros fanboys da Xbox, né? Porque todos os jogos da Sony não prestam porque são filminhos. Ó, esse jogo de fundo aqui que eu achei interessante, ó. Esse jogo aqui, ó. Acho que é Bala de Ophi Antara, algo assim, né? Esse tá bonito, ó. Me parece que vai ser um RPG de ação, ó. Esse tá show de bola. Então, cara... Não adianta chamar os outros de escravos de empresa porque canal de fanboy é terrível, cara. Se tem gente mais escrava e não é cega do que de empresa, é canal fanboy. Não adianta. Então não adianta o cara apontar o dedo pra tal, dizendo que é escravo da Sony, se ele mesmo não tá se enxergando, né? Acho que não tem espelho. É Antara, ó. Bala de Ophi Antara. Esse aqui é legal. Então é feio isso, né? Não faça isso. Se enxergue primeiro, se analise, né? Mas, cara... Ah, olha os dois jogos de VR aí, ó. Passando. Que evento tenebroso, cara. Nossa... Que absurdo foi esse, cara. Que absurdo. Eu acho que era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Não tivesse feito o evento, então, cara. Não precisava ter feito essa vergonha aí. Cara, só Astro Bot e essa bala de Ophi Antara aí. Que eu achei bacana, né? Silent Hill 2 também é legal. Mas poderia ser melhor. Cara, não tem como você... Ficar procurando o que é que teve de incrível no evento. Nossa... Se eu fosse dar uma nota pro evento, cara, eu daria... Deixa eu ver. Nota 4. Por quê? Daria um ponto pra Silent Hill 2 Remake. Daria um ponto pra Bala de Ophi Antara. Daria um ponto pra Astro Bot. E daria um ponto... Pra aquele jogo chinês lá que parece um Souls-like. Esses quatro aí. Então, daria 4 pro evento de nota. Foi terrível, cara. Que que é isso, Playstation? Que que você tá fazendo? Um monte de estúdio ali não quer mostrar nada. Não é possível que não tenha algo. Então, chegue ali... Julho, agosto ali e faça um showcase, caramba. Mas não vai ter. Não fiquem esperando, galera. Porque isso aí é decepcionante. Você só tá abrindo caminho aí pra... Pra Microsoft. Pra Microsoft vir pisar em cima de você e te esmagar. É isso que você tá fazendo. E merece. Porque eu acredito que a Microsoft aí vai vir com um evento show de bola, cara. Eu tô esperando muito pra assistir. Se eles mostrarem Gears 6 lá, um teaser que seja, cara. Um teaser, né? Nossa. O Gears of War eu acho muito massa, cara. Tô pensando em pegar um... Um Xbox, né? Um Xbox One, pelo menos, pra eu poder jogar os Gears, cara. E o Forza Horizon. Que eu acho massa. Vamos ver aí como é que vai ser a fim do ano, né? Se vai se encaixar as coisas pra eu poder pegar um... Ou quem sabe até lá a Microsoft chega e anuncie Gears of War Collection. Pra Xbox e também pra Playstation 5 aí, mídia física. Aí não precisaria eu comprar um... Um Xbox. Vamos ver o que vai ser até lá, né? Mas olha, Playstation. Puta merda. Tá decepcionante demais, cara. Nossa. Terrível. Terrível. Então, galera. Eu vou deixar os trailers aí que eu achei interessante aí no evento. Vou deixar os trailers dos jogos pra vocês aí. E comenta aqui o que você achou do evento também. Se você assistiu aí, qual a sua opinião? Comenta pra mim, beleza? Então, fique com os trailers aí. E nos vemos nos próximos vídeos. Até a próxima. Fui! 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 O que é isso? 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 Não devemos não ser aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou ficar bem. Tchau, tchau. 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 Tchau.